Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vai fazer a tua delação premiada hoje ou não? Olha, eu confesso que na minha carreira inteira nunca vi tantas idas e vindas como neste episódio. O que só mostra, acho eu, que muita coisa está rolando nos bastidores. Porque, aparentemente, a chantagem havia vencido. No entanto, agora o Ricardo Pessoa parece disposto a fazer a delação premiada. Agora vamos ver também que tipo de delação premiada é essa. Ele, na verdade, não precisa contar tudo o que ele sabe, tudo o que ele fez. Se ele contar um décimo do que fez, e se esse for o acordo com a Procuradoria-Geral da República, acaba o governo. As notícias que nós temos são de que, de fato, ele estava conversando e estava conversando a sério com a Procuradoria-Geral. Ele deixou de conversar com os procuradores de Curitiba, da Lava Jato. Eles não chegaram a um acordo, eles se interromperam, suspenderam as conversas. Mas essas conversas passaram para a Procuradoria-Geral da República justamente porque envolviam políticos. E elas não podiam ficar no âmbito local, ali em Curitiba. A gente sabe que os procuradores que estão em Brasília são ótimos. A gente ponta firme, a gente quer chegar, quer ir até o fim dessa história. Não estou falando do Rodrigo Janot, estou falando de quem está abaixo dele e está trabalhando no dia a dia da investigação. Isso sim. Agora, se ele confirmar o recado, todos os recados que ele mandou via a revista Veja... É, ele foi adiante, porque o que foi publicado na Folha de São Paulo no último fim de semana não era mais recado. Não, eram as antecipações que ele tinha passado para os próprios procuradores para tentar acertar a assinatura de uma delação premiada, fechar um acordo de delação premiada. Segundo a Folha de São Paulo, será assinada hoje. Se, por fato, essa delação premiada for assinada hoje, e se ele confirmar dois pontos do que ele já antecipou aos procuradores, ainda aqui não através do advogado dele para a Veja, etc. Primeiro, que ele se sentiu achacado pelo PT e, por causa disso, deu R$ 7,5 milhões para a campanha da Dilma em 2014. Em 2014, quer dizer, esse é o ponto que mais interessa. Esse é o ponto que mais interessa, poucos meses atrás. E a segunda denúncia, que enterra de vez o Lula, de que ele deu R$ 2,4 milhões em espécie, em dinheiro vivo, trazidos do exterior por um fornecedor da empreiteira dele, diretamente para a campanha do Lula em 2006. Agora, o que é interessante é que, bom, primeiro vai ser o primeiro empreiteiro a falar. É, o primeiro dono de empreiteira, né? Os carros, os dois acabaram na Correia, já tinham falado. Quando eu falo empreiteiro, é dono de empreiteiro. Dono de empreiteiro a falar. E essa gente, quando fala, eu imagino que esteja calçada, não só porque eles são os donos, então tem uma credibilidade maior, mas eu acho que ele deve ter algum tipo de documento. Algum tipo de documento, sempre tem. É, e ele deve ter algum tipo de certeza política, inclusive, de que essa coisa não vai se reverter contra ele, de que ele vai falar, isso vai ter alguma consequência, e essa consequência vai permitir que ele viva como super-herói. Eu vou montar um pódio aqui, uma estátua viva do Ricardo Pessoa. Vou contratar um gordo barbudo aqui e vou deixá-lo ali, dia e noite, dia e noite. O Ricardo Pessoa, o dado mais interessante é que o Ricardo Pessoa, ele cresceu sob a sombra do PT. Ele não era grande, ele ficou grande sob o PT. Então, ele sabe muita coisa dessa gente. Bom, enfim, estávamos pessimistas há dois dias, agora estamos otimistas. Na verdade, a gente vive essa bipolaridade que é o Brasil, nesse episódio que realmente... Não é que as pessoas falam de uma coisa, falam de outra, você faz uma análise num determinado dia, num outro dia você é obrigado a mudar, porque realmente muita coisa está acontecendo nos brasileiros. Na frente política, isso pode também ajudar muito na não eleição do Fachin na terça-feira, creio eu. Pode ter impacto direto na eleição, na candidatura do Fachin ao STF. Eu espero que os leitores entendam que não é uma chute, não é falta de informação. A gente vai atrás. Eu sei, por exemplo, as pessoas com quem eu converso em Curitiba, por exemplo, que eles também estão perdidos, eles não sabem qual vai ser o efeito, eles não sabiam qual seria o efeito da soltura dos empreiteiros por parte do STF. Eles não sabiam se conseguiriam fechar ou não um acordo com o Ricardo Pessoa. Não é que todo mundo já sabe, já tem as notícias fechadas e... É uma dinâmica diferente essa, desse petróleo. É diferente até do Mensalão. Você entende? No Mensalão havia uma linha. Aliás, até porque é uma multiplicidade de pessoas, de interesses. Você veja, mesmo quem estava acusando o Janot de assalvar a pizza, bom, se o Ricardo Pessoa vai à Brasília e faz um acordo com os procuradores que estão sob ordem direta do Janot, e ele fala, e a coisa vem à tona, bom... Daí eu ponho outra estátua viva. Eu ponho o do Rodrigo Janot também, uma estátua viva dele. Nós sempre damos crédito a ele. Vamos, esperemos... É lógico, lógico. Isso que o Marmentes pegar a gráfica do... Pois é. Outra estátua viva. Outra estátua viva. Mas é porque também, aqui, não querendo puxar a brasa para a sardinha nossa, mas para a sardinha dos jornalistas em geral que estão aí combatendo na frente, na linha de frente, também a pressão da imprensa e a pressão dos leitores é importante. As coisas não estão definitivamente paradas, elas estão se mexendo. Mudou um pouco. Isso aqui está aparecendo, sabe o quê? A batalha de Stalingrado. Olha os alemães que estão avançando. E a gente torcendo para o inverno, né? E a gente torcendo para o inverno chegar logo. Bom, amanhã a gente vai saber mais coisas sobre o assunto. Sim, vamos lá, vamos adiante. Ao longo do dia também e amanhã também. Ainda mais, a gente tenta fazer um apanhado geral amanhã. Abração, tchau. Abração, tchau.